Olá pessoal, tudo bem? Olha, estou aqui no canal da transposição do rio São Francisco a barragem de Boa Vista fica mais ou menos por aqui olha só o canal, as águas voltaram a percorrer, a percorrer esse canal logo à frente fica a barragem de Morros e as águas conforme vocês podem observar nas imagens, elas estão, o volume não está tão alto, conforme vocês podem observar e aqui próximo à barragem de Morros tem um assunto muito bonito está com muita água, esse açude aqui, olha só aqui é Morros por conta das serras, olha só, cercado por serras aí ficou a barragem de, conhecida como barragem de Morros e aí e aí e aí e aí e aí e aí